Olá, essas são imagens da chegada do ingrediente farmacêutico para a produção de quase 3 milhões de vacinas da AstraZeneca Oxford. Na edição de hoje vamos mostrar ainda que a Anvisa recebeu o segundo pedido de registro definitivo da vacina contra a Covid-19. E veja também, o governo federal estuda enviar projeto ao Congresso Nacional para tentar baixar o preço dos combustíveis. Terminou neste domingo a versão digital do Enem, uma novidade na aplicação do exame. Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, o Brasil em Dia está no ar com notícias que interessam a você, cidadão. Bom dia, agora são 8 horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começamos falando de saúde. A Anvisa deve decidir nos próximos dias sobre o pedido de registro definitivo da Pfizer para a vacina contra a Covid-19. Esse é o segundo pedido de registro definitivo enviado à agência. Quem tem mais informações para a gente agora é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia para você. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse segundo pedido de registro foi feito na última sexta-feira. O imunizante foi chamado de Comirnaty e foi desenvolvido em parceria com uma empresa alemã. O primeiro registro, muitos se lembram, se trata da vacina da Oxford. Isso é em 29 de janeiro, vacina que já tem aprovação de uso emergencial no país. Quanto ao pedido, quando for aprovado esse registro, a nova vacina poderá ser comercializada, distribuída e utilizada pela população. Lembrando que o registro é uma avaliação mais robusta dos dados dos estudos enviados pelos laboratórios à Anvisa. Resultados de testes divulgados no último mês de novembro apontaram a eficácia de 95% da Comirnaty contra o novo coronavírus. A Anvisa tem 60 dias para apresentar um estudo conclusivo do registro, mas informou que vem avaliando de forma emergencial e com total prioridade todos os pedidos de registro de vacinas contra a Covid-19. Para isso, adotou um procedimento contínuo de análise e também recebimento dos dados, não só para garantir o adiantamento do registro, mas também garantir a eficácia e a segurança de todas as vacinas utilizadas no Brasil. Renato? Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E no fim de semana, chegou ao Rio de Janeiro o primeiro carregamento de ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca Oxford. A quantidade de material é suficiente para a produção de 2,8 milhões de doses de imunizante. O primeiro lote de ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca Oxford chegou no sábado ao Rio de Janeiro no Centro Tecnológico de Vacinas de Biomanguinhos, na Fiocruz. São cerca de 90 litros de IFA, quantidade suficiente para a produção de 2,8 milhões de doses de imunizantes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, estavam no local. Agora, a Fiocruz vai enviar amostras do material para controle de qualidade. O resultado deve estar pronto na quarta-feira e logo em seguida haverá uma pré-validação para garantir que o processo esteja adequado para a produção da vacina. Feito isto, os primeiros lotes vão passar por análise da Anvisa. A Fiocruz vai receber outros dois lotes nos dias 23 e 28 de fevereiro. A expectativa é de que haja material suficiente para a produção de 15 milhões de doses ainda este mês. A vacina deve ser entregue ao Ministério da Saúde em março. Está previsto 1 milhão de doses na semana de 15 a 19 de março. A Fiocruz tem a meta de produzir 100 milhões de doses até julho. De acordo com a Fiocruz, a capacidade é produzir 700 mil doses por dia. No final de março, uma segunda linha vai entrar em operação, o que vai permitir o envase de mais de 1 milhão de doses por dia. O Brasil importa cerca de 45% de toda a vacina do Programa Nacional de Imunização. Um edital publicado na última sexta-feira vai permitir que a Fiocruz licite a construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde. O projeto deve dar autonomia ao Brasil na produção de vacinas. O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz vai ser o maior e mais moderno da América Latina. A nova fábrica vai permitir aumentar em quatro vezes a produção de vacinas e de medicamentos, que serão destinados prioritariamente ao SUS. Ele representa a garantia de sustentabilidade do PNI nas próximas décadas, a redução da vulnerabilidade do país em biofármacos, maior acesso da população, inclusive de vacinas e biofármacos para doenças negligenciadas. O Complexo vai ter nove prédios em uma área de 580 mil metros quadrados. Os dois primeiros devem ser entregues em dois anos. A obra vai custar aproximadamente 3 bilhões e 400 milhões de reais. É um projeto que aponta para necessidades que sentimos hoje e de uma forma tão intensa numa pandemia que tem trazido um impacto tão forte para as nossas vidas. Mas ao mirar para o futuro, ele está nos colocando o desenvolvimento nacional na área de saúde de uma forma exemplar. Além dos benefícios para a saúde, vai gerar 5 mil empregos diretos na fase de construção. Quando tudo estiver concluído, a Fiocruz vai conseguir produzir 120 milhões de doses de vacinas por ano. Para o ministro da Saúde, a pandemia da Covid-19 mostrou como é importante investir em ciência e na produção de medicamentos e de vacinas. Nós precisamos ser autossuficientes na produção de IFA, na produção de vacinas e insumos para combater esse e os próximos vírus que virão. Um tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio chegou a Manaus para abastecer os hospitais do Amazonas. Vamos saber os detalhes com a Alessandra Lago? Alessandra, bom dia! Olá, Renata, bom dia! A carga chegou a Manaus no sábado, no Porto Encontro das Águas, depois de ir por mar de São Paulo a Belém e seguir por Rio de Belém a Manaus. O oxigênio foi recebido por técnicos do Ministério da Saúde no Amazonas. A operação teve a escolta do P-121 e do navio Patrulha Fluvial da Marinha. Manaus vive o coapso no abastecimento de oxigênio por causa do aumento do número de pacientes com Covid-19. O oxigênio será transferido para veículos menores para então ser transportado até os hospitais da capital e unidades de saúde do interior do Amazonas. E durante o transporte de oxigênio, Renata, na região de Santarém, no Pará, militares resgataram três homens que estavam à deriva. Eles foram encontrados flutuando sobre uma geladeira. Os militares prestaram os primeiros socorros e os levaram para Santarém para serem atendidos. Renata. Feito, Alessandra, obrigada pelas suas informações. Os preços dos combustíveis no país e os impactos para a população motivaram uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros. Depois do encontro, o governo anunciou que não vai interferir nos preços da Petrobras e que estuda medidas para redução de impostos. O governo federal não vai intervir no preço dos combustíveis. A decisão foi anunciada em pronunciamento no Palácio do Planalto. Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias. E nós a respeitamos. O preço dos combustíveis segue uma cotação que acompanha os valores praticados no exterior. Preços de combustíveis são determinados de forma global, assim como o preço da soja, do minério de ferro, do café, do açúcar. A Petrobras segue, portanto, as cotações internacionais. O governo federal estuda formas de reduzir os impostos, principalmente no preço dos combustíveis. A ideia é mandar um projeto de lei complementar ao Congresso para que seja possível prever o ICMS que vai incidir no valor final praticado nas bombas. É essa, então, a nossa proposta, o nosso projeto de lei complementar, que deve ser apresentado ao Congresso. Para que, repito, é muito importante isso. Que o ICMS incida um percentual no preço do combustível na refinaria ou um valor fixo do litro de cada combustível. Nós não queremos interferir, nem vamos, nem podemos, no valor total do ICMS. Quem decide é o governador com a sua respectiva Assembleia Legislativa. Agora, seria bom para todos nós, todos os brasileiros, vocês que usam carro, não são apenas os caminhoneiros, a tal da previsibilidade. Ontem foi o segundo dia do Enem Digital. Os candidatos fizeram as provas de matemática e ciências da natureza. Quem não pôde fazer o Exame Nacional do Ensino Médio por algum problema de logística ou doença infectocontagiosa, como a Covid, tem até esta sexta-feira, dia 12, para pedir a reaplicação. Aproximadamente 26 mil pessoas fizeram as provas do segundo dia da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas foram aplicadas em 104 cidades brasileiras. Essa foi a primeira vez em que a versão digital do exame foi oferecida, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, quer que, até 2026, todos façam as provas de forma digital. Já em 2021, vamos ampliar a oferta para mais pessoas poderem fazer a prova do Enem Digital. Estamos muito satisfeitos com o resultado que nós obtivemos, do ponto de vista pedagógico, pela prova que foi feita, do ponto de vista pela logística de aplicação e do ponto de vista também do sistema que nós utilizamos. Então, agora é expandir e levar também essa experiência para outros exames que nós fazemos aqui no INEP. Agora que as provas impressas e digitais foram aplicadas, o calendário fica assim. Entre 8 e 12 de fevereiro, os candidatos que tiveram problemas logísticos ou diagnóstico de alguma doença infectocontagiosa, como a Covid, devem fazer pedido de reaplicação do Enem. No dia 10, os gabaritos do Enem Digital serão divulgados. Nos dias 23 e 24, será feita a reaplicação do exame. Nesses dias, os candidatos do Amazonas e também as pessoas privadas de liberdade fazem a prova. E no dia 29 de março, os resultados das três versões do Enem, a impressa, a digital e a da reaplicação, serão divulgados. 19 empresas e cooperativas receberam o selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura. A premiação reconhece iniciativas do agronegócio que promovem práticas de integridade, ética, responsabilidade social e sustentabilidade. Na terceira edição do prêmio, 12 empresas tiveram a renovação do selo Agro Mais Integridade e sete receberam a qualificação pela primeira vez. Para receber o selo, as empresas devem apresentar boas práticas anticorrupção, de responsabilidade social e sustentabilidade. A gente espera que o governo e sociedade se unam, porque a integridade tem que ser uma marca do nosso país, não só do setor público e do setor privado. O Brasil tem que ser associado a isso. Uma das premiadas foi essa empresa do Mato Grosso, no mercado há 40 anos, produz e exporta soja, milho e algodão, sempre com a preocupação ambiental. Um reconhecimento de todo o processo robusto estabelecido pela companhia para garantir a integridade dos seus processos. Paulo é diretor de uma empresa que reúne produtores de laranja e mandioca, que foi premiada por ter iniciativas de reciclagem e redução do lixo. A empresa buscou patrocinar cooperativas que trabalham com reciclagem e desenvolver dentro dos nossos colaboradores a filosofia de evitar lixo. É uma coisa simples, tá? Em vez de trabalhar com um copo descartável, usa alguma coisa reutilizável e para isso nós distribuímos a caneca de vidro. Na próxima edição do selo, o setor pesqueiro também será contemplado. Acreditamos cada vez mais que iniciativas como esta do nosso selo de integridade podem ser um escudo na alavancagem de lucros, sendo um diferencial importante no novo modelo do agronegócio íntegro e sustentável que estamos apresentando para o mundo. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Fique com imagens de Curitiba, capital do estado do Paraná. Faz 18 graus por lá agora. A gente se vê amanhã às 8 horas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho